A nossa estrada é clarindo de uma vez A caminhada que nos levará direto ao apogeiro Tenha fé, nunca perca a certeza E ao meu lado, um casal que vocês devem estar lembrando Roberta Tapajós e Calil Duarte Eles que foram uma das nossas primeiras matérias Aqui no nosso programa do Sila em Revista Há mais ou menos um ano atrás E a vida de casada, Robertinha, como que está? Está ótima, graças a Deus Agora sim, a gente viu a transformação De um mega evento social Que foi o casamento de vocês Que teve boa e teve banho Teve tudo que um casal tem direito E hoje agora é um evento público Que é um show, o show do Diogo Nogueira Como você vê essa ascensão do do Sila? Toda vez que a gente vem aqui São só lembranças boas, né? Daquela noite maravilhosa Aquela festa linda E aí, ainda há pouco A gente estava comentando aqui na mesa E a gente chegou E aí, amor, o que que tu lembra aqui? É totalmente diferente, né? A do Silas consegue transformar Festas completamente diferentes Mas um ambiente maravilhoso E a gente só tem lembranças boas daqui, né? Uma festa magnífica Estou sabendo que fez parte da história de vocês, né? Se conheceram no pagode, é isso? É verdade Mais uma vez, a do Sila está de parabéns E, assim, a gente se conheceu no pagode Bom, toda vez pagode, né? Diogo Nogueira é tudo Apesar de ser flamenguista Eu também sou flamenguista Mas é muito bom E a repercussão da matéria Do casamento de vocês? Como é que vocês aceitaram isso do público? Nossa, foi muito bom, né? A matéria estreou o programa da Docila, né? E foi um sucesso muito bom A gente ficou muito feliz Muito feliz E foi um momento maravilhoso Aproveite e divirta E ela também marcando presença Manazinha Norma Araújo Que eu já estou felicíssima de ter aqui Novamente no Rio Samba Show Sempre um prazer revê-la, Norma Menina, é um espetáculo esse Rio Samba Show, né? Porque o Diogo Nogueira, além de tudo, canta Porque ele é lindo, né? Ele é lindo, sabe dançar Já pensou? E tem samba no pé, viu? É, é Você não lembra ali da dança dos Somosos no Faustão? Ele arrasou É verdade, é verdade E aí, o que você espera desse show hoje? Ah, eu quero me divertir muito Quero ouvir música boa Adorei o Asas do Pagode É maravilhoso Sonzão, muito bom Docila está de parabéns De estar abrindo a casa para esse Rio Samba Com certeza Eu sei que não é muito o horário próprio Mas vamos falar de trabalho Seu programa de vento e polpa Cada vez melhor Os planos ainda, projetos para 2012? Manazinha, o meu único projeto É ficar em rede nacional Uau, me leva junto? Bora, bora Porque está na hora Não falta mais nada É só abrir a porta Que eu estou dentro Bora, que eu vou atrás Bora nessa? Bora, bora 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 Obrigado.